Ainda não, eu acho que a nossa agenda ainda é uma agenda de alguns tempos. Você vê numa situação como essa que os municípios estão vivendo, isso ainda nos coloca um tanto distante da política partidária, porque a gente precisa ver o movimento da bancada, independente de qualquer questão política, a gente precisa ver a responsabilidade dessas lideranças que foram eleitas numa eleição anterior, e ver como é que se posiciona na administração pública municipal. Porque a gente precisa, de verdade, aprender a separar essas duas fases da política. A fase da política partidária e a fase da política administrativa, que deve ser engajada com muita responsabilidade. Então, do meu ponto de vista, esse momento ainda é um momento de agenda administrativa, não é um momento de agenda política. Como é que está a situação financeira do município? A Prefeitura, pela primeira vez, não tem a herança em termos de dívidas? Muitas. São 43 milhões de dívidas. Só com o estímulo de previdência, são 25 milhões. Então, é um desafio muito grande, porque não só as dívidas, a incompetência, a inoperância, a falta de administração pública, a gente encontrou no município do Fonde, mas várias coisas e ações e atitudes criminosas, como documentos, tocado fogo, que a gente fez, inclusive, boletim de ocorrência e distribuição. Mas são muitas ações criminosas que nós encontramos dentro do município que precisam ser vistos pelos órgãos de controle, pelos órgãos responsáveis por isso, para que a gente possa recuperar a credibilidade da população, a credibilidade dos fornecedores, das pessoas que prestaram serviço. A gente faz hoje um processo de licitação e ela dá deserta, porque ninguém confia no poder e no respeito do município pelos seus prestadores de serviço. Então, a gente tem que lidar também com essa recuperação, que é subjetiva, mas que interfere na objetividade concreta das ações do município. É um desafio muito grande o município do Conde, mas nós temos competência, comunidade e uma equipe suficientemente preparada para dar conta disso. Prefeito, em relação à queda de repasse especial também, o próprio FPM, né? Como é que está essa situação na prefeitura? Vai ser possível pagar o FPC? Nós vamos conseguir pagar porque nós estamos administrando o município com muita responsabilidade. Então, não avançamos em coisas que podem esperar. Por exemplo, até hoje eu não tenho uma sede do município, porque a sede do município foi doada pela ex-prefeita ao Tribunal de Justiça. Então, eu não me apressei em alugar um espaço, em ter um espaço, vamos dizer assim, mais digno para atender os parceiros ou o próprio público, o próprio munícipe. Não me antecipei com isso, não me antecipei em ter telefones nas repartições da prefeitura. Enfim, nós estamos cortando agora na folha de pessoal para manter os serviços abertos e garantir pagamento em dia 13º, tudo de forma equilibrada. Nós estamos cortando nos cargos comissionados da prefeitura. Então, a gente está vencendo essa dificuldade da forma mais responsável e com o maior respeito à população possível. Obrigado.